Quero agradecer ao prefeito Marcos Barreto, por a qual está passando a máquina aqui para o bairro chamado Invasão, aqui em Acaraci, aqui o início, começou aqui, próxima ruinha e aí a parte passou a máquina aqui, está cascalhando também, está cascalhando, a nossa pia de cascalho aí, qual o prefeito autorizou fazer e a qual todos os tempos não estava aqui, sem patrulhamento aqui, a estrada, entendeu? Mas graças a Deus que o prefeito Marcos Barreto esteve aqui e a qual mandou a máquina fazer isso aqui para a gente, aqui no bairro novo, eu estou aqui mostrando o trabalho que a qual o prefeito Marquinhos está fazendo aqui na comunidade em Acaraci, aqui no bairro novo, chamado bairro novo, aqui em Acaraci, entendeu? Eu junto com o funcionário aqui, está fazendo essa terraplanagem aqui, cascalhando, que é a qual até a gente para andar, até a gente de pé aqui, estava dando trabalho, mas só que agora já ficou fácil a gente andar aqui. aqui estou chegando já próximo, onde tem as casas aqui, próximo povoadozinho aqui, tem muita casa aqui, e a terraplanagem continua aqui, entendeu? A comunidade aqui só tem como agradecer o prefeito Marcos Barreto, o que tem feito pela gente aqui em Acaraci. tem trabalhado muito para a comunidade aqui, tudo que ele prometeu, tudo que ele prometeu na campanha aí de prefeito e a qual graças a Deus ele tem que cumprir, está cumprindo, entendeu? Ele não foi daqueles que prometeu quando ganhou e esqueceu da gente não, a qual ele está cumprindo o que ele prometeu. aqui, isso aqui é uma lama terrível aqui ó, mas o cascalho já está colocando o cascalho, aqui as casas, todo mundo aqui ó, a altura das casas aqui ó, vê o bairro, as casas...